Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o nosso calendário de hoje? Mas antes, olha que lindo que ficou o sapinho da Júlia também. E ele está pulando, olha que legal! Vocês gostaram de fazer a atividade do sapinho? Que nós fizemos ontem. Quem não fez, tem o link da atividade e do videozinho ensinando a fazer. Aí no grupo, combinado? Então, vamos fazer o nosso calendário. Muito bem para quem está fazendo o calendário. Hoje eu vou usar o calendário da Juliana. A Juliana não está seguindo a Júlia. Tem que ir fazendo todos os dias no mesmo calendário, tá bom? Vamos usar o da Alice Silva. A Alice fez dia 8, fez dia 9 e fez dia 10 no mesmo calendário, tá vendo? A gente vai achar o nosso e vai usar o mesmo calendário para poder fazer ele todinho até o final da semana. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Então, vamos fazer o dia 11 e colocar o desenho de quando está o tempo hoje. Clique lá nos três pontinhos, compartilhar, o WhatsApp, escolhe o grupo da escola e clica no botãozinho verde para enviar. Agora, antes da gente colocar o dia aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal quem ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atividade legal e histórias e muitas coisas que a gente tem colocado aqui no canal. Vamos fazer o número 11, pega o lápis, escolhe a cor que vocês quiserem, eu vou fazer verdinho que eu vou continuar colorindo aqui, ó. E vamos fazer o número 11. O número 11 é o número 1 duas vezes bem pertinho um do outro. 1, 1, 11. E como é que está o tempo hoje? Vamos olhar para fora. O dia está nublado. Vamos lá na carinha do emoji. E vamos pegar a nuvenzinha, porque a Alice fez tudo com as nuvenzinhas, com o emoji. Você pode desenhar também se você quiser, mas como a Alice fez com o emoji, eu vou continuar com o emoji. Pronto, o dia está nublado. Agora, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. As atividades de vocês estão ficando ótimas, eu estou amando ver. Quem tiver Instagram, pede para a mamãe e o papai postar foto das atividades bem lindas lá no Instagram e marcar a tia. Arroba Corujinha Tite, é igualzinho o nome aqui do canal. Eu vou adorar ver a atividade de vocês lá. Não esqueçam de apertar no botãozinho e enviar. Combinado? Beijinho, crianças. Tchauzinho. Até a próxima atividade e um excelente final de semana para vocês. Tchau.